Música Então a próxima música a gente vai tocar também é de beat Não é não? Ah não, mentira, desculpa, é de full metal É de full metal, mas é da mesma cantora Tá chegando mais gente Oi Missus, vem pra cá Tem churrasco Gostei, ó, maneiro Tá maneiro, hein Gostei Desculpa Gostei, ó, maneiro 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?